Tudo bem, tudo bem, há muito tempo eu não te vi, resolvi te visitar, o seu sonho, será que te assustei, estava morrendo de saudade, volta a gente volta, a realidade, que não estávamos juntos, sabe o que eu gosto em sonhos, é que podemos ser o que quiser, não venho nem aqui, além de nós, estamos nós, estamos nós, hoje eu reparei no seu batom, não liga a sua mão pra cá e vem, que o seu perfume é tão bom, e vem só me zumbir, e só você tem, e vem reparar em tudo, minha neta me estranhando, eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo, nem sonho.